Fala galera, aqui fala o Peck. Fala galera, aqui fala o Mike. E aí a gente tá trazendo galera um novo vídeo aí de uma possível nova série, uma minissérie, chamada Guerra de Youtubers. Tava jogando aí eu, Mike, Selbit, PK, Calango e Guaxinim, e um mapa aí com os filmes da Disney Pixar, formado aí pelo Monstros S.A., Toy Story, Vida de Inseto e também Procurando Nemo. Era um mapa muito épico aí de Survival Games, Hunger Games, e a gente tava fazendo uma batalha épica incrível, né, mano? Isso mesmo, galera, e como que funciona? A gente tem que pegar os caras e matar eles, e quem você matar será seu ajudante, ele vai te seguir e te ajudar na batalha. Exatamente, lembrando que pelo mapa existem várias chests, ou seja, baús espalhados com diversos itens interessantes, e o mapa é todo temático, fica uma coisa bem legal e tudo mais, é um teste que a gente tá fazendo uma nova série, digam aí nos comentários o que vocês acham, né, moço? Então bora pro vídeo, moço. Bora. Então galera, vamos começar já, mas antes vamos dar uma mostrada final no mapa, ó, lembrando que um lado é Vida de Inseto, outro lado é Montes S.A., depois tem Procurando Nemo e Thor's Story. Apareceu não esse mapa, lindo. É, maravilhoso. Maravilhoso, né? E esses são todos os filmes da Disney Pixar, os clássicos, vamos dizer assim, né? Então vamos lá. Ai, que me fulgão. Vai, já foi. Ai, tô batendo o calo no ar, vai, cara. Eu também tô batendo o céu, gente. Ai, ó, já começamos então, galera. Vamos lá, então, cada um tomando a sua posição, cada um tomando o seu filme favorito aí, quero ver, hein? Ih, rapaz, vamos lá. Cara, dá pra sua imagem, eu entrei no que eu nem gosto, mano, brincadeira. Não tem nenhum aqui, né, o que eu gosto. Eu entrei num aqui bem legalzão. Ô, o Mike fala de um jeito que é muita mentira, né? Ô, esse aqui tá legalzão mesmo. Eu falei no jeito mentira, mas esse aqui tá legal mesmo. Eu já tô aqui num legal. Eu tô aqui no como treinar seu dragão. Não, não, tem um lugar que eu entrei que eu fui preso aqui, eu tenho que quebrar. Como treinar seu da grama. Da grama. Da grama. Ah, não. Micael não, sai ele aqui. Não, não, você é o Rafael Lange aqui, ó. Ô, sai ele aqui. Lange R. Rafael Lange R. Peraí, cadê o Rafael Lange lá? Cadê o Rafael Lange lá? Ah, eu tô com medo, galera, eu tô com medo. Vamos lá, hein. Imagina eu. Ô, tem uma lever aqui na boca. Tô pior. Ô, vocês podem falar que time não, que time não, que time não, que... Quem que tá lá na boca do ET? Não sou eu. Ah, não, mas... Ih, filho, eu sou mala, que sete mais ruim que eu peguei na minha vida. Opa, tem uma coisa... Eu sou um soldado americano. Seu soldado Ryan, cadê você? Tô perdido. Tem uma... Pesadelo. Ô, tô até agora tentando me autocenhar. Como é que eu subo na coisa ali? Nossa, boa, galera. Fiz uma coisa muito boa. Fiz um movimento muito bom. Gente, eu tô muito indefeso. Deu like no meu vídeo. Galera, só pra lembrar, em cada quadrante de mapa, cada filme, vamos dizer assim, existe um baú secreto que te dá uns itens mais poderosos possíveis. Tipo, item muito forte. Tipo, vários itens do baú mágico. Vocês vão perceber quando vocês encontrarem. Então, fiquem de olho aí. Mas, rapaz, tô pegando inimigo. Vou pegar a bússia lá. Vai fazer uma diferença essa bússia. Nessa bússia vai me levar pra um caminho dessa cidade. Ah, não, velho. Ô, o pé aqui. Mas é bom mesmo os itens? Não. Ah, não. Só tem um defeito, galera. Só tem um defeito. Eu fui tentar encantar meu item. Preciso de lá. Galera, eu não vou dizer nada, mas eu acho que talvez eu encontrei um. Todo mundo olhando pra trás aí ao redor. Ah, não, velho. Encontrou um o quê? Encontrou um baú, encontrou um jogador, encontrou o quê? A gente já sabe quem acabar primeiro, né? Caramba, sabe quem tem de maracama? Farnata de Swell. Não pode fazer time? Calma aí. Não, se eu morrer, eu vou sair aqui, mano. É obrigatório, no caso. Olha que da hora que o mapa do Monstros S.A. é muito legal, hein. Até o time. Pim. É pro meu time, pô. Caramba. Ô, o Celt pegou todos os itens aqui já ainda, esses quadrantes que eu tô aqui, hein. Ah, eu sou rápido, desperto. Eu caí. Nossa! Nossa, o Gostinho caiu. Meu Deus, eu achei o baú das neves aqui. Frozen. Olha, o cara não tem nem Frozen aqui, ele coloca Frozen no meio, hein. Isso que é fã. Você não tá entendendo... Nossa, você não tá entendendo o quê eu encontro? Nossa, foi uma chave dos neuses aqui. Eu já sei onde ele tá. Me mandou esse baú. Ah, você tá subindo aí nesse fiozinho vermelho, mano? Pera, eu quero você. Quero você. Não, 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 não. Vem cá, então. Pode vir, pode vir. Tô te esperando. Mano, não tem... Não tem nenhum item. Vem cá, Celso. O cara é que eu tenho que procurar. Eu prefiro que você não faça a minha vocalização geográfica. São mais de 30 baús por quadrante. Ah, tô te vendo. Eu vou ser o primeiro. Opa! Ai, aí. Olha, galera, eu tô entrando. Vamos ver o que tá inscrito aqui. Hum, entenderam aí? É, consegui. Nossa, eu fiz um falsete aqui agora pra pular. É, eu percebi. Eu tenho que tentar chegar no lugar mais alto. Galera, lembra. Quanto mais alto, mais recompensador são os baús. Oh, não recompensa nada, hein? Meu Deus! Oh, talvez, hein? Oh, devia ser um crime o que eu peguei aqui. O que? Eu. Oh, na moral. Eu vou ficar aqui pra sempre. Nossa, não tô nem aí. Esse lugar eu gostei tanto que eu vou ficar pra sempre aqui. Oh, sacanagem. Galera, eu lembro uma coisa, hein? Em alguns lugares eu só sou um caixinho. Morreu de novo. Algum lugar eu só sou... Nossa, mãe! Isso é ordinário! Não, não! Selvi, eu tô chegando, Selvi. Ah! Não! Ah, alguém me acertou a flecha. Ele é você? Não acertou, não. Não, galera. Tentei o impossível, não consegui. Meu Deus, eu morri. Eu morri. Ele tá lançando flechas contra mim. Nossa! Não, 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 não. Caramba, eu acabei morrendo por um erro bizonho. Olha o cara ali, ó. Não, 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 não! Olha o cara em defesa, olha o cara em defesa. Galera. Mano, o Mike vai pegar o baú. Olha o cara em defesa ali. Vou pegar o baú. Oh, acertei. Ele pegou, ele pegou. Peguei, né? Que baú. Olha o cara subindo ali, ó. Peguei. Ai, não, não. Não, peguei o baú. Acabou as flechas, pega. Agora ficou. O Mike pegou o baú mais forte do Toy Story. Boa sorte, já tô indo embora daqui. Peguei. Se bem que uma espada... Não, não é muito forte assim não, hein? Peguei. Ai, que droga. Não, ai, eu morri. Que droga. Nossa, eu morri. Ai, 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 ai. Galera, vou ter que contar um segredo, hein? Vou ter que contar um segredo. Nossa, eu não morreu. Nossa, eu morri. Por que você não morreu? É que eu sou muito bom. Mano, mano. Nossa, eu tava muito bom. Não, eu tô com o segredo, Rod. O segredo é que eu ganhei. Porque o Mike ganhou. Mas o que o Mike fez? Ele pegou o baú forte lá. Mas eu tô com muito medo. Doé era do Gelo, doé era do Gelo não, doé. Ô, eu tô vivo ainda, tá? Agora, Phil. Agora, Phil. Eu mei que eu vou descer daqui. Ô, aí que tá, hein? Eu já tô vendo o Mike. Ele tá indo. Nossa, eu tô com muito medo. Calombo, eu não vou pegar seus itens. Eu tô fora da primeira rodada, hein? Não, caiu tudo. Você ia ajudar o Itaia? Você morreu pra quem? Você morreu pra quem? Não, tudo. Ah, não, eu vou virar ajudante do PK, agora que eu lembrei. É, só pode dar soquinho pra ajudar ele. Ok, então PK, infelizmente eu sou seu ajudante. Meu objetivo é ficar ao seu lado. Tudo bem, eu te alimento três vezes ao dia. Tudo bem. Mascotinho. Virou meu mascotinho, hein, Pek? Ô, eu virei mascote pra PK, hein? Ajuda ele, então. Aí, eu vou ajudar ele aqui agora. Não acredito. Matei o rei do PVP. Pior que essa parada de ajudantes é muito boa, hein? Foi por causa do Pek que eu morri. Nossa, então o PK tem dois ajudantes. Ô, PK, eu tô droppando todos os dedos. O PK tem dois ajudantes. Pek, olha ali atrás, ó. Ô, Selby, que tá até Pek. Oi. Selby, Tepek, olha ali, ó. Olha ali, ó. A nossa presa ali, ó. Olha a presa ali, ó. Ô, Selby, você tá me ajudando. Ah, desgraçado. Que susto, mano. A gente for usar itens, Selby. Ah, acho que a armadura não tem problema, né? Se ele não quiser. Olha ali atrás. Ah, é assim. Olha ali, a nossa casa. Olha a nossa casa ali, ó. Pá, ai. Mestre, toma aqui, Mestre. Vamos, vamos aqui. Muito obrigado. Outros estão, outros estão. Aqui, Mestre, Mestre, o capacete de ferro. Muito obrigado. Ele tá com o Enderpeel, porque ele morreu. O Enderpeel tá de sacanagem. Me deve ficar a miseta verde. Tá, eu volto ou não? Eu tenho muitas roupas. Pek, ô, Pek, tem que ficar aqui. Ah, não. Ah, não, mentira, mano. Mentira, não, não, não é possível. Não, não é possível. É possível, mano. Sai, Mike. Não, mano. Eu posso alimentar vocês? Olha o meu dinheiro aí. Olha o meu dinheiro aí. Ai, que gostoso. Não, meu, tá passando por lá. Você chegou lá. Para, Mike. Para, Mike. Para, Mike. Não, não. Golden Apple, valeu. Não, mentira. Nossa, boa. Tem umas poções aqui. Tem um ajudante agora. Gostinho, esquece o meu ajudante. Nossa, não. Ai, que graça. Só o Dunkey Game Mode 1? Ai, que graça. Pera aí, eu tenho a volta aqui. Eu tenho Enderpeel pro sério. Sério? E o esparo de pedra. Oh, valeu. Galera, só pra fazer aí uma página de estatísticas aí. No caso, o PK tá vivo, o Mike tá vivo e o Guaxininho, ok? Ih, rapaz. Ô, caralho, ainda tem P aqui. Eu vou fazer o Dunkey. Eu só o Dunkey no Game Mode 1, não, né? Não, no Game Mode 0. Alguém tem palito. Essa vida de ajudante tá difícil, né, rapaz? Alguém tem palito. Tipo, é, né? Não conheço. Enfim, o que você quer que a gente fala do PK? Palito, palito. Não tem espadinha, não, Mike? Palito. Não, você só na mão. Só na mão. Ah, eles estavam aqui. Palito, eu tenho palito. Sério que são aqui? Ah, valeu. Eu acho que eles tão subindo lá na raia, eu acho. Mano, eu tô... Vigiene aí. Na Cláudia. Se você matar o ajudante de alguém, seu ajudante vira seu. Pode ser assim, pode ser assim. Gente, por favor, não morram. Gente, alguém me mata. Vamos lá. Mike me mata, por favor. Mike me mata, não aguento. Ali, ali, ali. Ô, eu trato vocês tão bem, mano. Ali, ali, ali. Vamos à caça. É melhor você parar de tratar a gente e tratar do seu corpo. Tá bom, vamos à caça. Vamos à caça. Ô, você é cego mesmo, hein, PK no esquerdo aqui, mano. Esconde, esconde, esconde. Não, não, não pode falar não, só tem boca não. Cortando, é tipo o do Hell of the Dead. Olha ali, olha ali. Ô, merda. Droga. Nossa, a empresa. E aí, empresa? Não! Espera, vai lá, o ajudante? Caramba, vai lá, o ajudante. Isso! Virou, 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 virou. Você imagina eu quanto eu vou... Ah! Só deu um soco, não sei. Roubei, roubei. O ajudante, aqui, ó, se alimentem. Ajudante, se alimentem. Obrigado. Eu quero roupinhas. Me dá roupinha também. Peraí, tô morrendo, PK? Se eu posso sair, só me ferrou. Bom, eu só quero dizer uma coisa, hein. O Guaxinim é o pior cara do PP que eu já vi na minha história. E tem 26 caras atrás dele. Aqui no chão. Aqui, ó. Nossa, obrigado, mas vou morrer. Se veneno do PK, eu ia matar. Sério? Peraí, toma leite. Não tem leite, não. Quanto tempo falta ainda de venenamento? Galera, galera, me protejam, me protejam. Tem muito item aqui, ó. Ai, caramba. Até agora, 5 segundos que falta para venenamento. Ô, mestre, mestre. Tira a armadura, na moral. Ô, Mike, Mike, toca aqui, toca aqui. Não, não, toca aqui não, toca aqui. Nossa. Não, dá TP, dá TP. Dá TP, não pode. Peraí, eu vou organizar, tem que eu peguei. Não, devolve aí, agora eu tô fraco. Ô, PK, tira a armadura. Ajudante tem que ficar pelado, senão confunde muito. Pô, queremos isso, devolvamos mais isso aqui, né? Ajudantes, devolve. Ô, tá tudo aqui, Mike. Ajudantes, ô, ô. Ajudantes. Pelo menos o Mike saiu o veneno, né? Então até foi bom. Eu que tinha atacado, então eu que tinha que resolver o problema. Deixa eu ver aqui, eu posso usar. Mano, agora o Mike tem um exército de soquinho. Ajudantes, o objetivo... Não, o gostilinho tá quietinho, o gostilinho. Tá tudo bem aí? Eu tô só pegando item. Peraí, sabe onde a gente tava aqui no Procronemo? Isso aqui é aquele navio onde tem a reunião com o Bruce. Oi, eu sou o Bruce. Ai, que legal, Peck, nossa. Ah, mas é só uma coisa... Ô, pessoal, pessoal, ajuda, eu tô no objetivo, eu tô no objetivo. Tadinho, mano. Espalha-se e encontra o gostilinho. Espalha-se e encontra o gostilinho. Não dá, não pode. Não pode, a gente tem que seguir. A gente tá atrás da sua cauda. Caramba, bem. A ladeira, a corrente da corrente. Nós somos seus mobs. Porque mudou de lugar, agora você é um... Ô, mas o gostilinho tá muito, muito longe. Ô, Mike, eu tenho muito tipo de flash arco, tá pra você aqui, ó. Achei esse compasso, esse compasso era me ajudar. Ó quanta gente prestativa, gente, eu adorei. Vamos lá, vamos lá, brigar pelo arco. Ô, não é meio OP a gente ajudar o Mike dando um soco no gostilinho? Acho melhor a gente só ficar de boa e... Não, 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 eu conquistei meu exército, tem que ir com ele, eu tô a ficar. É verdade, né? Eu conquistei meu exército. Eu conquistei meu exército. Ah, que horror essa frase. Você me matou e já levou três. Tô vendo. Cadê, 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 cadê. Eu não sei se você pode falar, pode falar? Não, você tá com a mão boca costurada. É, eu não... Mano, ele tá lá no... Ah, não, 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 vamos parar, hein, vamos parar, hein, pessoal. Ô, ô, Mike, lembra... Eu vou dar uma dica, Mike, lembra que os ricos já estão desativados. Não, ele tá lá... Eu não tô vendo nada aqui, filho. Oh, eu acho que todo mundo viu, hein. Mano, ali, Mike, tá... Ah, então deixa, eu vou andar por aqui. Ô, qual que é o nome desse cara da formiguinha lá do Vida de Incesa? É o... O Phil. O Phil? O Phil, o Phil. É o Uncle Phil? Galera, eu não tô achando ele, hein. Eu não tô achando ele, hein. Se ele desculpa, hein. É Flea, eu acho. A gente pode entrar dentro da latinha de Coca-Cola, Mike, pra ver o que a gente encontra lá. Ô, alguém me alimenta. Alguém me alimenta. Ô, mas eu não tô achando esse cara, velho. Esse cara eu gosto nem. Ô, Peck, me alimenta, cara. Cara, eu sou eu. Ah, eu alimento sim. Obrigado. Enfim, galera, vamos lá pra subir a Coca-Cola. Pera, você vai na Coca, ô, Mike? Boa. Ô, trai o movimento, hein. Ele diz que tá, só tô entrando. Ah, tá. Mas você está no líquido de Coca-Cola, então logo você beba. É. Que grato. Vai cair. Ô, eu acho que esse pulo não é possível. É assim, é assim, é assim. Eu vou subir isso aqui inteiro. Ai, não gosto de água. Ai, galera, vamos lá. Enquanto o céu que eu subi isso daqui, eu só mandei uma Enderpola pra cima. Ué, eu não tô entendendo. Eu não tô fazendo isso aqui, não. Eu tô com algum problema. Ah, é que tem que ser bom no caso. Eu tenho que despedir meus ajudantes, hein. Quer ver eu passar o céu, bicho? Ai, galera, eu tô chegando. Ô, o cara não tem P, hein. Ah, não. Não pode dar TP, não pode dar TP. Boa. Galera, eu acho que eu já devia ajudar, hein. Porque vocês estão falando, hein, à toa. Vocês deviam falar o que ele tá, hein. Verdade. Ele tá lá no... Mas você matou a gente. Legal que eu e o céu morremos no mesmo lugar. Eu vi o corpo do céu muito perecendo. E falta só água cheia, hein, pessoal. Não! Morri no mesmo lugar que vocês. Ô, eu disse isso, hein. Eu vou sair dessa coca, vai. Ô, 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 por isso que coca não é boa, né, galera? Não é, filho? Se fosse boa, já estaria lá em cima, já. Enfim, vamos... Me ajuda, pessoal. Me diga, me diga. Não, 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 eu te sirvo. Mano, eu já achei, só que eu não posso dizer. Eu também não. Eu sei. Eu acho que pode, hein, acho que pode. Por que não pode dizer essa regra? Porque você matou a gente, mas que a gente tá esfaqueado. A gente não... Então o que você tá falando agora? Gente... Eu encontrei a pessoa... É que assim, a gente tá só conversando na sua mente. Mas a gente não pode falar o que você não sabe. Ai, cu. Ai, não. Não, não, eu fiz isso. Você traiu seus próprios súditos. Caraca, caraca, o Votnin está indo... Aaaaaaah! Que show! Que show! Que show! Como isso, meu irmão? Como isso? 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 Eu tomei a Golden Apple rara. Mano, eu me senti muito no 300 agora, mano. Você não foi só olhando, não fazendo nada. Quem no filme? Você tá no sofá dela. Eu mandei poção de instant health, mano. Essa foi boa. Olha, suporte. Eu sou, sou tipo... Aqui, ó. Eu me atirei na frente do Mike. Foi uma batalha emocionante, hein? Foi uma batalha emocionante. Foi uma batalha muito boa, galera. Mas, pô, que medo, hein, mano. Eu nunca batalhei assim, nunca durei desse jeito, hein? É hora do duelo, né, mano? Eu imagino o medo do Guaxinim. Mano, e eu que craftei a minha armadura inteira. Sério? Sério, verdade. Aham, eu peguei todos os ferros. E fui ficar fitando aos pouquinhos a armadura. Nossa, foi muito boa. Foi boa, foi boa. Mas, enfim, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Survival Games. Se você gostou, bala o like. E até mais. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.